Essa vez adoro o Brasil. O Brasil abriu seu coração para mim e eu vou sair do fim do Brasil. É verdade. A gente ama muito o senhor e é muito curioso uma coisa que o Brasil já está na chave muito antes que a dobra a gente vai no Brasil. O senhor é uma filha de uma Brasília, não é? É verdade. Sim, sim. Essa Brasília tem uma história porque foi o primeiro carro de Volkswagen. O Brasil é um dos primeiros países humilhados que chegaram a México. Eu nunca pensei que ia vir aqui ao Brasil porque eu gostava da música brasileira. Eu conhecia eles aqui, o senhor Simão, o senhor Ricardo Jopim, que é só música da cultura. Eu nunca pensei que ia vir aqui no Brasil. Agora, tomando que eu tiver essa Brasília, infelizmente não tem mais, eu tenho uma Brasília aqui dentro.